Olá pessoal do Youtube, bem vindo aqui ao meu canal e hoje trago mais um vídeo, desta vez com um vídeo de novidades, pessoal. Aqui do canal de novidades que vai ser 2020, as novidades para 2020 que vamos ter aqui de vídeos, ok, aqui no canal. Por isso, já sabes, se já estás a gostar, não te esqueces de deixar aquele maravilhoso like, subscrever o meu canal e deixar aquele apoio épico e ativar o sininho de notificações para não perder-se nada do que se passa aqui do canal. Se ainda não estás inscrito, não sei o que é que estás a espera, inscreve-te. E é isso, então as novidades, pessoal, que vamos ter aqui no canal, continuar com os vídeos dos sumos esquisitos, vou estar com alguns vídeos da série de sumos esquisitos, ok. Por isso, se gostam, deixem aí o vosso feedback e comentem, ok, o que é que querem ver no canal dos vídeos esquisitos. Se querem continuar a ver a série de vídeos esquisitos, deixem aí o teu comentário. Vamos ter o unboxing de unboxings, ok, alguns vídeos de jogos na primeira hora, ok, a testar os jogos e depois irei dizer se vou fazer série de jogos, dos novos jogos que vêm aí ou não, conforme o feedback também que irei ter de vocês. Os vídeos de agricultura também abrandaram um bocado, não tenho posto alguns vídeos de agricultura, como vocês sabem que eu tenho aqui no canal, porque é inverno, pessoal, e no inverno não há grande coisa para fazer da agricultura. Muito mais então no apartamento, menos há, ok, apesar de ter a estufa, como vocês sabem, não dá para ter grande coisa. Por isso, mais para o verão é que a gente irá ter alguns vídeos de agricultura, ok, pessoal, no apartamento. Uma das novidades aqui, mesmo novidade no canal, é que vamos ter, então, esculturas de barba, de argila. É verdade, pessoal, vamos fazer alguns bonecos, algumas figuras de ação, de anime, banda desenhada, ok, vamos ter alguns vídeos de esculturas. Posso já adiantar que brevemente vai ser, então, um vídeo de escultura, então, do Dragon Ball Z, do Son Goku, ultra instinto, uma figura que eu tentei fazer, pessoal, é a primeira vez que mexi com barro, a sério, a fazer assim, pessoas, ok, bonecos. Ainda por cima, o Son Goku, o Dragon Ball, que é bastante difícil, mas, então, vou mostrar a minha obra que eu fiz. Não está 100% boa, não é? Mas, está a primeira vez, está muito bom, ok, pessoal. Por isso, estejam atentos, não se esqueçam de ativar o sininho de notificações, que o vídeo vai sair brevemente, ok? Posso já adiantar também da caneta 3D, que também vamos ter algumas coisinhas feitas com caneta 3D. Vamos tentar fazer alguns objetos e alguns bonecos, algumas figuras, também com a caneta 3D. Por isso, estejam atentos ao canal. Já estão a sair depois o unboxing da caneta e depois, então, vamos testar e fazer algumas figuras também com a caneta 3D. Por isso, temos aqui bastantes novidades aqui no canal, pessoal. Por isso, não se esqueçam de ativar o sininho de notificações, subscrever o canal e deixar aquele like. E comentem aí que tipo de vídeos é que vocês querem ver aqui para o canal, pessoal. Podem dar sugestões, estão à vontade para dar sugestões de vídeos que eu irei dar fazer o que vocês poderem. Se ainda não és subscrito, eu sei que estou a ser muito repetitivo, mas se ainda não és subscrito, não te esqueças de subscrever o canal, porque não vais perder, vais gostar muito deste canal, porque não é um canal só de jogos, é também de outros tipos de vídeos, além de unboxings e de vários vídeos. É um canal de várias coisas mesmo. Por isso, não te vais arrepender. E é isso, pessoal. Fiquem bem. Não se esqueçam de ativar o sininho, deixar aquele like. Fiquem bem e até um próximo vídeo. Fui.